Ah não, vai, vai, você não é brabo, vai, ué, é isso aí, deixa atorar, é o maior que pegou até agora, hein, agora é com você, qualquer coisa você segurou, ai, ai, toma a linha, tá tomando, isso, puxa, ae, esse menino é bruto dentro, ó, olha lá, aqui você tá firme, aqui você, olha, como é que vai fazer, senhor, você tá firme aí no taco, puxa, agora chegou, agora tem que esperar, olha lá, pensa numa máquina, olha, olha lá embaixo ele, olha lá, olha o tamanho dele, você viu ele lá, tá grande, é, dá, viu, você barra pesada mesmo, aí pronto, agora tem que esperar, segura, eu não vou pegar nada não, o peixe é seu, segura a vara aí, agora é com o seu, ele quer saber de nada não, não precisa puxar mais não, Rafael, vai lá, deixa eu pegar a vara para o Rafael aqui, ó, pera aí, vai lá embaixo, Oh, é grande, vai, é grande, oi, mas o pai é o maior dos nanitas até agora, é era, corte, Não levei ele lá em cima pra você tirar a copa do seu pai? É pra recorde, tá? Aí, olha a gararoba que eu fui. Não, Júlio, não é isso que pega, não. Ué, acabou de pegar, ué. Isso é ruim. Doente, não arrumar. Que isso, hein, Zé? Segura ele aqui que você vai te dar uma foto sua aqui, olha pra ela. Deixa que tá bonito, ó. Vou pôr ele aqui, você segura ele aqui assim, ó. É mais fácil pra você. Abaixa aí, joelho aí, joelho aí, joelho aí, do lado dele. Joelho, outro joelho. Aí, ó.